Quais músicas tocar dentro da barbearia? Esse é um assunto legal e que eu quero falar com você hoje. Roda a vinheta, produção! Vamos lá, gente. Talvez você é um cara que é apaixonado pelo pagode, talvez você é um cara que é apaixonado pelo funk, talvez você é um cara que é apaixonado por música evangélica, talvez você é um cara apaixonado por pisadinha, por qualquer outra coisa. Eu não indico você colocar essa paixão sua dentro de um ambiente comercial. Por quê? Primeiro, vamos começar se você é um cara que é apaixonado pelo gospel, se você é um cara crente, se é um cara cristão e deixa tocando lá só Cassiane, só Lauriette, só música crente, vamos dizer assim. Você tem que ter em mente o seguinte, dentro da sua barbearia vai entrar um cara que é católico, vai entrar um cara que é espírita, vai entrar um cara que tem outra religião, que é muçulmano, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Porque a partir do momento que você abre a porta para o mercado, você tem que ser um cara mais neutro, vamos dizer assim. Então, se você deixar tocando só música evangélica, você vai atender mais pessoas evangélicas e talvez só pessoas evangélicas dentro da sua barbearia não vai pagar as suas contas por mês. Agora, se você é um cara que é apaixonado por pisadinha, apaixonado por funk, qualquer outro estilo de música, concorda comigo que se você deixar tocando só pagode o dia inteiro na barbearia, o cara que não gosta de pagode não vai curtir. Se você é um cara que gosta só de funk, e aí vai ficar aquele negócio o dia inteiro ali, você vai meio que rotular a sua clientela, tipos de pessoas que gostam só daquele tipo de música, aquele estilo de funk, vamos dizer assim. Se você é um cara que gosta só de Elba Ramalho, só de Roberto Carlos, então muito cuidado, tenta deixar músicas neutras. Se você é assinante da Claro, da NET ou de qualquer outra... Como é que chama esse negócio? Companhia? Companhia telefônica, companhia de internet. Tem um canal, gente, que é música, então você pode colocar lá música, aí dentro daquele gênero música tem lá, tipo, rock internacional, que toca, dá uma variada legal, sabe? Blues, música neutra, sabe? Música ambiente e tal. Você tem que deixar uma parada assim... Na barbearia, seu Elias, um exemplo, toca rock clássico, que é músicas mais... A pegada mais neutra, assim, mais antiga, toca blues, toca jazz, tal. Mesmo o cara que não gosta de jazz, aquilo ali não incomoda ele, sabe? O cara que não gosta de blues, não vai botar um blues pra ouvir, se ele estiver dentro de um ambiente que está tocando, não incomoda, não chama a atenção dele. Agora, se é um cara que detesta funk, aí está tocando funk, ele vai uma vez só e não volta mais. Detesta crente, detesta música de crente, aí está lá tocando música de crente, ele não vai voltar mais. E não é porque você vai ser mais abençoado se estiver tocando só música de crente dentro da sua barbearia. Então, você tem que ter esse raciocínio. Então, recapitulando, colocar músicas neutras. Se você tem como olhar no YouTube, coloca lá, playlist música neutra, playlist ambiente, música ambiente, música para barbearia, música, né? Pode colocar ali Johnny Cash, Elvis Presley, músicas mais antigas e tal. Isso combina um pouco mais com o ambiente. Muito importante também, outra parada, é você se atentar para o volume, né? Então, às vezes, você deixa muito alto ali, ou às vezes, está acostumado com o som alto e, às vezes, não consegue nem conversar direito na barbearia, aquela zona e tal, aquela barulhar nos barbeiros cantando a música e tal. Gente, vamos ter senso, cara. Sabe? Coloca num volume confortável. O que é o volume confortável? É quando a música não está mais alta do que você está falando. Você não tem que gritar para falar, sabe? Está num volume confortável ali, que aí o cliente chega e tal, corta o cabelo. Gente, o momento que o cara está cortando o cabelo ali, às vezes, é o momento dele, entendeu? Ele ouviu uma boa música, ele sentiu o cheiro da barbearia e tal. Então, às vezes, está aquela bagunça, barbeiro conversando demais, aquela conversaiada, às vezes, não vai ficar um negócio muito agradável para o cliente. Beleza? Ó, antes de acabar o vídeo, deixa o seu like aqui, comenta para mim, ver o que você achou. Esse é um tema que pediram demais lá no meu Instagram. Proposto que você não me segue, segue lá no meu Instagram. Estou dando muita dica legal lá. Então, se você curtiu o vídeo, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau! Tchau! Tchau!